Salve colecionador de Hot Wheels, Will, Hot Wheels Blumenau, acabei de chegar do litoral aqui na cidade de Penha e Pissarras e achei alguns Hot Wheels em lugares aí inesperados, digamos assim, mercearias de praia, inclusive do lote H, inclusive o T-Hunt acompanhe o vídeo, vamos para o estúdio Antes de mais nada, deixe o seu like que é muito importante para nós, se quiser continuar a receber vídeos com informações sobre Hot Wheels Mayline e se inscreva no canal para você que quer receber e ter essas informações sobre coleções de Hot Wheels Mayline com vídeos diários aí Sem delongas, eu estive, neste final de semana, acabei de chegar lá em Penha, que é uma cidade aqui próxima é a cidade onde tem o Beto Carreiro Old, tem lá o parque temático sobre Hot Wheels, né? Também estive na cidade ali de Pissarras, que é logo ao lado, que é um litoral de praias e dei uma passada, como todo colecionador aí, dei uma passada nas... aquelas mercearias de praia onde, digamos assim, tem mais movimento na época de praia, agora eram bem pequenas assim e, para minha surpresa, tinha uma delas lá que tinha um lote H de Hot Wheels e tinha acabado de chegar não eram muitas miniaturas, mas tinha algumas delas que, inclusive, eu já tinha marcado e colocado no meu carrinho de compra no shopping, porque eu ia trazer pela internet para antecipar a vinda delas para a minha coleção e até mostrar para vocês e fazer um unboxing para vocês Eu encontrei lá, então, esta versão do 57 Chevy, que é em versão em dourado, muito bonito, muito bacana A 57 Chevy eu trouxe todos os modelos porque nesse dourado aqui ficou demais, gente, ficou muito bonito Ficou até mais bonito do que a primeira versão ali que saiu da coleção E ela tem um detalhamento aqui, faltou aqui o farolzinho, não custava nada, né? Fazer aquele farolzinho igual a 55 Chevy tem, mas ficou demais Até inclusive os dourados aí, como aquela lá troca e até o patinho aí, está vindo uns dourados bem interessantes nessa coleção que está valendo a pena Então, essa aqui é a 57 Chevy, ela saiu na Chevy Bayard Ela é a 3 de 5 dessa versão O número dela é 44 de 250 E aqui o código desta miniatura HCX92 HCX92 é o código desta modelo, desta versão Então, para quem quer saber o que é esse código Ele serve para você certificar que esta miniatura aqui é ela mesmo Quando você vai trazer ela da internet ou vai pesquisar Você pode pesquisar pelo aquele código Você sabe que é esta miniatura nessa cor Que é o Chevy 57 Chevy Nesta cor, nesse dourado que ela tem É um código único É como se fosse o chassi da miniatura, digamos assim A versão aqui desta miniatura, valeu? Também encontrei aqui O 95 Chevy Cherokee Que eu estava também atrás Essa aqui é uma daquelas que eu marquei para trazer no carrinho de compra Vai ficar para depois O que me chama a atenção dessa miniatura aqui É que ela tem decalques na janela Bem interessante, isso é bem difícil de acontecer na mainline Trazer assim decalques na janela E vai ser bem procurada esta miniatura aqui Que ela é bem detalhada, né? O Chevy, o Jeep Cherokee, né? 95 Jeep Cherokee, tá? Eu acho que eu falei Chevy, né? Tá? Vício de linguagem, ó Tem um detalhamento bem interessante aqui na parte traseira O pneu aqui combina, né? Com ela E Jeep é Jeep, né? Quem gosta de off-road vai trazer com certeza para a coleção Ela saiu na Barja Blazer Tá fechando a coleção em 10 de 10 E ela aqui é a 150 de 250 da coleção E o código deste modelo aqui do Jeep HCT10 HCT é o código deste modelo verde aqui do Jeep, né? Todo o detalhamento Nossa, ela tem bastante aqui licenciamento Jeep, Beltec, Goodya, né? Todo o detalhamento aqui do licenciamento desta miniatura aqui Que é muito interessante Vale a pena trazer para a coleção Porque ela é muito detalhada Vou fazer um box para vocês E a gente vai ver com ela de pé Também trouxe aqui o BMW R9T Racer Então a moto, vocês sabem que eu coleciono moto Vou até mostrar para vocês um pouquinho a minha coleção aqui agora de moto Essa aqui é a BMW R9T Racer Ela veio na Retro Racer 10 de 10 Fechando essa série que é muito bacana, muito bonita Essa série aqui Inclusive eu tive que trazer o Porsche 935 Porque quando eu peguei na mão Achei um espetáculo dessa versão aqui Ela é a miniatura 153 de 250 HCT47 é o código desta versão aqui Então este número aqui é o que tem debaixo da miniatura Do chassi da miniatura que faz com que ela seja a miniatura de lançamento Por isso fique de olho Porque esta miniatura aqui é a que veio inédita Então é a primeira vez que apareceu esta miniatura na Hot Wheels Mainline Ela, geralmente, essas miniaturas aí de moto Elas são mais gordinhas, né Essa daqui, elas veio bem assim Semelhante à moto original Essas rotas aqui veio na Bugatti Que veio no ano passado Muito bacana, vale a pena quem gosta de moto Para ter ela aí na sua coleção E eu também consegui aqui o Morris O Morris Mini Que é o T-Hunt do lote H Muito bacana, muito bonito Para quem não sabe, o T-Hunt é esse que tem essa moedinha vermelha, né E ele vem um em cada lote Então só vem uma em cada caixa do lote H Tem até configuração do lote que nem veio o T-Hunt E o que torna ela um pouco mais rara, né Um pouco mais procurada É porque o Morris é bem desejado O pessoal gosta muito dessa versão aqui Já fazia um tempinho que não vinha, né Esse modelo Ele tem até um detalhamento aqui Do, digamos, do parafuso do farol Igual aqui tem aqui que aparece aqui na parte de cima É muito detalhado, bem interessante Para quem gosta de customização, dá para dar uns pinguinhos ali Que fica bem legal Fica bem realista Então é uma miniatura que é bem procurada Porque ela é bem realista E traz aí detalhes do carro, né Ela saiu no Compact Kings Fechando essa minissérie de 5 de 5 O código dela é 161 de 250 E o código dessa versão desse T-Hunt HCT HCY07, né Morris Mini Tem aqui todo o licenciamento aqui das marcas que ele tem Firestone, Castrol e Coney Bem bacana Vale a pena ter na coleção O pessoal vai correr atrás Vai procurar essa miniatura aqui Essa aqui, inclusive, é uma daquelas que eu coloquei lá no meu carrinho de compra também E deixei passar Se eu encontrar ela na gôndola Vou trazer mais uma também Para negociar com quem, de repente, aí Queira com outra miniatura mais à frente Porque ela tende a dar uma valorização Mais à frente a gente faz um box para vocês E mostra tudo bem de pertinho Fora do blister Libertando essas maravilhas Tá aí, pessoal, então O resultado da minha coleção, né Da minha caçada de hoje Um lugar inusitado Muito bacana E eu faço novamente o convite para você Deixa o seu like Eu mesmo, quando estou assistindo o vídeo Gosto, fico entertido com o vídeo E às vezes eu tenho que voltar, né No vídeo, para dar o like Porque eu esqueci Então, estou fazendo esse comentário aí com você também E para você que está começando De repente, se inscreva no canal E acompanhe os vídeos Que sempre a gente traz informações Interessantes para vocês aí Sobre Hot Wheels Mainline Coleção de Hot Wheels Mainline Deixe lá nos comentários O que você achou dessas miniaturas Quais delas você vai trazer Vai atrás do Mars Mini Vale a pena trazer ele mesmo pela internet É a miniatura que vai valorizar Valeu Um abraço Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho